Oi gente, como é que vocês estão? Aqui tá tudo bem? E eu tô melhor agora, né, fazendo esse vídeo aqui. Antes de começar, eu quero desejar tudo de bom pra vocês e pedir que curtam, que deixem comentários. Agradecer pelos que já fizeram isso. Estou muito feliz aqui hoje, porque o tempo tá nublado. Não chega chuva normal, mas tá acontecendo um sereninho de vez em quando. Ainda não melhorou a situação, porque a terra continua seca. Olha só, só molha uma capinha à noite. Quando chega o dia, seca tudo rápido, mas as plantas grandes, as árvores continuam verdes, bonitas, frutificando, outras florendo. E o meu feijão, né, minha plantaçãozinha de feijão, tá aqui sofridas. Ele, ela está, quer dizer, os feijões estão todos nascidos, mas essa hora ele tá bem murcho. Quando amanhece o dia dá gosto de ver, verdinho. Quando anoitece também, mas essa hora o sol tá um pouco quente e abafado e ele fica assim, bem triste. Mas, eu tô com esperança que vai dar certo, porque até agora ele tá vivo. Então, se continuar chovendo, ele vai progredir. E aqui, o tempo como é que está? Um pouco nublado. Há três dias que os jornais, televisão, falam que vai chover, que vai dar, vai ter chuva forte em Campina Grande, tempestade. Mas, se tem, passa por outros lados, porque aqui não chegou, não. Tá chegando só sereno à noite. Dois dias que eu me preparo esperando essa chuva, assim, com um pouco de medo, mas alegre, porque eu sei que vai molhar o chão. E aqui, quando molha bem a terra, pode ficar uns dez dias sem chover, e as plantas não sentem muito, não. Porque aqui não é muito quente. É por hora que esquenta. Esquenta à tarde, mas à noite esfria e fica tudo muito bonito. E hoje, eu tenho umas duvidades, poucas para mostrar. Eu tô terminando o meu muro lá na frente, fechando a paredinha. E eu vou levar vocês lá para ver. Mas, eu tô aqui debaixo do pé de um burro. Todos os dias eu mostro aqui, como é que tá aqui o chão. Já tá diminuindo. Mas, eu não vou apanhar não. Eu vou deixar aqui para quem chegar, para os jovens que tem a coluna boa. Vem aqui, apanha bem rápido. Eu vou andando aqui, caminhando, para chegar lá na frente, mostrar o jardim. Quer dizer, o muro do jardim da frente, né. Porque aqui atrás, é aberto. Eu ainda tenho muito trabalho para fazer. Olha essas cercas, como é que são? De estaca, de arame. Eu ainda vou arrumar isso tudo, aquela cocheira ali, onde eu faço a horta. Eu quero tirar também. Deixar isso aqui tudo muito bonito. Quem acompanhar meus vídeos, vai ver a evolução. Se Deus me der saúde, eu devagarinho, eu vou arrumando. Porque eu não tenho condições de fazer tudo ao mesmo tempo. Tem que ser tudo devagar. Então, eu tinha dado uma parada na casa. Mas, agora eu tive uma necessidade urgente de fazer o muro. Porque passou o calçamento. E as casas estão todas fazendo as calçadas. E estão com os muros fechados. Só o meu que tá aberto. Estava com uma cerca de... Com umas estacas e uns arames. Então, eu resolvi fazer agora. Para poder dar também uma arrumada no jardim. Quando eu terminar tudo, na próxima semana, eu já posso mostrar para vocês. E aqui nesse pé de rosa do deserto, nasceram muitas torenhas, muitas torenhas. E eu vou fazer mudinhas com elas. Talvez eu faça hoje. Olha como é que estão minhas rosas. Lindas e maravilhosas. E eu vou descendo aqui um pouco para mostrar ali os pedreiros. O pedreiro, né? Trabalhando. Se tiver algum barulho aí, vocês me desculpem. Mas, eu vou mostrar como é que tá o meu jardim. E também os trabalhos, né? Aqui são minhas amigas. Agente de saúde aqui do posto. Deixa eu botar o celular para fora que tá saindo por trás das graças, né? É Livra e Joelma. Duas joias raras aqui do nosso sítio. São pessoas que vivem cuidando da saúde do povo. E aqui são os pedreiros, né? Que estão fazendo o muro. Desde que eu cheguei aqui que eu mostro tudo que eu faço aqui da casa. E eu tenho o maior prazer de mostrar o povo trabalhando, né? A gente já tem calçamento. A nossa rua tá ficando muito bonita. Deixa eu mostrar um pouquinho ali pra cima. Aqui. Falta fazer as calçadas. Tchau! Bom dia pra vocês! E eu vou continuar mostrando aqui minhas plantas. Olha só. Estão cavando, estão enchendo. Daqui pra domingo isso aqui vai estar pronto. E eu vou fazer outro vídeo mostrando depois de pronto, porque o meu jardim agora vai ficar mais bonito. Eu vou botar mais plantas. Eu tava muito preocupada aqui com aquele muro aberto. Porque tinha gente que passava e pulava e cortava galho e entra pra pegar limão. E eu vivi atrás de muro a vida inteira. Não consigo me acostumar. Assim com a casa aberta. Deixa eu mostrar aqui. Essa parte. Aqui é a parte de fora que já tá murchando, porque o sol tá muito quente. Essa rosa tá muito bonita. E eu vou encerrar aqui o meu vídeo com essa imagem aqui das pendentes. Desejando um dia bem feliz pra todos. Curtam. Deixa comentários. Se quiser que eu fale de alguma planta, deixe lá nos comentários que eu vou fazer com muito prazer. E essa semana eu vou fazer um vídeo pra um seguidor, que eu não tô lembrando o nome dele agora. Ele quer saber o que é que eu faço. Como é que eu faço pra plantar as roseiras nos vasos, porque as dele nunca dá certo. Eu tô... Eu mesma vou fazer o vaso. Vou arrumar a roseira pra depois fazer o vídeo. Então, deixo aqui a todos um abraço e um dia bem feliz.